Não me arrependo de nada Com quem podia contar Mas na hora da verdade Sozinho tive que estar Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou É cada dia que passa Estou feliz mas analiso Por trás queimam-te tudo À frente só sorriso Tomei uma decisão O que faz mal deixo para lá Aproveito que é distante Já não penso amanhã Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou Pensava ter amigos Pensava ter amigos Esta vida sou dos dias e um passou Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou Esta vida sou dos dias e um passou Momentos e alegria que nos contagiu Quero viver a vida que amanhã já não estou Acesse mais bons e hơn Acesse maisี Acesse mais rápido